Estamos aqui na UPA do Jardim Itaipu, UPA que funciona, como você viu, 24 horas agora, quase duas e meia da manhã, e a gente foi chamado aqui para contar a história de um menino, eu digo um menino, um adolescente, tem só 13 anos, é o Isaac Pereira da Silva, ele foi trazido aqui para a UPA na última quinta-feira com sintomas de tosse, uma gripe comum, aparentemente algo normal. Inclusive foi mandado de volta para casa pelos médicos, não tinha nada de mais. Acontece que durante o dia aquela gripe foi piorando e no dia seguinte, na sexta-feira, ele voltou aqui para a UPA do Jardim Itaipu, já numa situação um pouco pior. Foi feito inclusive uma foto, um raio-x do pulmão do adolescente. Olha só a imagem. No primeiro momento, ainda dava para ver direitinho ali o formato do pulmão, só que com os dias, a situação foi piorando, e piorando bastante. Olha só, depois de seis dias, como ficou o mesmo raio-x do pulmão desse jovem. O diagnóstico dos médicos aqui da UPA, dão conta de que ele tem um derrame pleural, que significa água no pulmão, e ele tem também uma pneumonia extremamente grave. Tudo isso fez com que o adolescente chegasse ao ponto de cuspir sangue, está com muita tosse, muita dor no peito. Ele precisa imediatamente de ser transferido para uma UTI. E acontece que a nossa realidade da saúde pública não funciona da maneira como a gente gostaria. Ele ficou sentado a sexta-feira à noite todinha, até amanhã ser o dia, só entrou lá para dentro, para o oxigênio, só no outro dia, no sábado. E aí correram com ele lá para dentro, e lá deram morfina para ele, já estava dando morfina aqui fora, e lá dentro, botaram ele no oxigênio, estava tomando remédio para dor, nada a dor não passava. Eu e meu esposo fomos ontem, lá na secretaria do Ministério Público, e a gente simplesmente teve uma resposta que só pode conseguir a vaga depois de dez dias. Isso é um absurdo. O que acontece é que a criança está aí, está em estado grave, e um médico, todo médico que olha o Isaac, fala assim, não, tem que tirar ele daqui. Enquanto a gente estava aqui conversando, chegou aqui uma funcionária da UPA com uma excelente notícia, né, Ana Paula? Já foi. Conta aqui para a gente o que ela viu falar mesmo? Que a vaga saiu, até que enfim. Eu quero muito agradecer primeiramente a Deus, né, porque, e segundamente a vocês, de ter nos atendido, esse socorro, que o meu coração de mãe já não aguentava mais tanto chorar. Glória a Deus. Teve dia que ali eu orava por ele, chorava demais, já não estava aguentando. E Deus é fiel, Deus honra, né, mas eu quero agradecer a vocês por essa força, porque sem vocês a gente não dá conta. Viu? É impressionante, né? Dá para imaginar uma situação dessa? A gente veio fazer a reportagem do Isaac, que precisa urgente de uma vaga de UTI, e durante aqui a nossa reportagem, a funcionária da UPA veio dizer que saiu a vaga dele. Será que é coincidência? Enfim, isso não importa. O importante é que saiu a vaga. Está feliz, Vô? Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus e a vocês, porque senão ele ia perecer aqui. Eu agradeço muito.